Fala aí pessoal, saudações ferroviárias, aqui Lucas Evaristo, hoje trazer aqui para vocês um vídeo complicado para a gente analisar, então vamos lá. Eita, mostradinho, pendurado, sem proteção, cartão amarelo, rastejando sem nenhum tipo de EPI, amarelo e vermelho para você. Bem complicado isso aqui. Pessoal, apesar aí da coragem do trabalhador, nós temos que lembrar que todo tipo de manutenção realizado sobre a via permanente, ou qualquer tipo de ação que venha a trazer algum tipo de risco para o trabalhador, deve ser realizado utilizando os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Não esquecendo também dos EPCs, os equipamentos de proteção coletivo. E apesar da coragem do rapaz, ele se colocou aqui numa situação muito complicada. Portanto, selo, operação de risco. Pessoal, esse tipo de ação, esse tipo de atitude tem que ser cada vez mais evitada até que seja eliminada. Segurança é uma cultura. Saudações, ferroviárias. E aí E aí O que é isso?